Células-tronco em queimaduras. Onça-pintada, que teve quatro patas queimadas em incêndio no Pantanal, volta a caminhar após o tratamento com as células-tronco. O NEX, Instituto de Preservação e Defesa dos Selírios da Fauna Silvestre do Brasil, em processo de extinção, resgatou a Manassi no dia 21 de agosto de 2020. A mesma estava em estado de grande agonia. O fogo destruiu completamente os coxins das quatro patas e a pele estava em carne viva, com exposição dos ossos. A Manassi perdeu parte dos tendões e as garras já não saem da pata, então ela não pode mais caçar ou se defender, por isso não voltará ao Pantanal. A felina deverá continuar no criadouro. Ela se adaptou bem, apesar de não correr, porque ainda tem um pouco de sensibilidade e se recuperou da queimadura de terceiro grau. Uma pergunta bem coerente é o porquê de a Manassi não ter fugido das chamas e ter ficado lá, comprometendo muito mais ainda as suas funções. O motivo, de acordo com a equipe dos tratadores, o motivo da onça ter sofrido tantas escoriações, ocorreu porque estava tentando proteger das chamas uma cria nascida há pouco tempo. A conclusão se deu a partir da observação das mamas, que indicavam que ela estava em fase de amamentação. Infelizmente, a cria morreu uns dias após o parto. Os médicos veterinários do Instituto de Corumbá utilizaram células-tronco para tratar as queimaduras de animais feridos nos incêndios do Pantanal em 2020. Um exemplo bem sucedido é da onça pintada a Manassi, que sofreu ferimentos nas quatro patas. Ela recebeu células-tronco de outra onça já tratada pela organização e apresentou melhora do processo cicatricial e diminuição do processo inflamatório. De acordo com a médica veterinária Patrícia Furtado Malardi, presidente da Associação Brasileira de Terapia Celular, as células-tronco que são aplicadas nos animais possuem partículas inflamatórias provenientes da lesão e auxiliam na produção de proteínas importantes para a recuperação das feridas, acelerando o processo de cicatrização. Além disso, a recuperação contou com os procedimentos de ozonioterapia e laser-terapia, que ajudaram a curar a pele queimada das patas. A ozonioterapia e a fotomodulação, conhecida também como laser-terapia, são tratamentos adjuvantes do manejo de feridas complexas, favorecendo a cicatrização tessidual, visto que a ozonioterapia atua mais na ação germicida e a laser-terapia na modulação do processo cicatricial. Ao todo, foram 36 sessões com anestesia. O tratamento com células-tronco também é indicado para o tratamento de doenças renais crônicas em felinos e sequela neurológica de sinomose, osteoartrose, hipoplasia de medula e dermatite atópica em cães. Após os procedimentos, a Manasi continuou no local e acabou por namorar com o Guarani, que era outra alça-pintada macho que também não tinha condições de voltar à natureza. Quanto a ele, ele era mais novo, se separou da mãe e um incêndio também no Pantanal. Após a união de Manasi e Guarani, nasceu a Poena. A Poena deve viver com a mãe em um espaço novo que simula a mata por cerca de dois anos. O instituto que cuida dos selírios trabalha para que ele se adapte e possa viver livre na natureza. O Guarani faz parte do grupo de onças-pintadas humanizadas, ou seja, teve uma relação direta com os seres humanos e isso é um dos motivos do qual ele tem que ser mantido em cativeiro, porque se ele for solto, irá sair em busca de humanos, o que não pode acontecer. Por isso, ele tem que continuar em cativeiro. A Manasi continuará em cativeiro, apesar de ter uma recuperação boa e acelerada. Mas, ela não tem condições de voltar para a natureza e nem poderá se defender por causa das sequelas dos ferimentos e a perda das garras. Depois desses dois anos, quando a Poena não precisar mais da proteção da mãe, ele será levado para uma área no Pantanal, onde ficará mais um ano até que seja solto na natureza definitivamente. O projeto é preparar a oncinha para viver no Pantanal e ocupar o lugar que um dia foi o da mãe.